Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui trazer um comunicado, uma solicitação. Vocês vão ver um vídeo aí. E antes de vocês verem esse vídeo, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês curtirem a minha fanpage aí no Facebook, tá? Vocês podem colocar Professor Fábio ou Professor Sabino, ou Professor Fábio Sabino. Quando você chegar aqui na minha fanpage, Professor Fábio Sabino, vocês vêm aqui, ó, e curta a minha fanpage para vocês receberem atualizações. Por quê? O meu Facebook particular, tem um monte de gente querendo que eu adicione, porém está lotado. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho 5 mil pessoas e eu tenho um monte de gente querendo que eu adicione, mas está lotado. Eu não vou abrir um novo Facebook para não gerar transtorno. O meu Facebook pessoal é Fábio Sabino e a minha fanpage é Professor Fábio Sabino. Você vai lá e curta onde eu mostrei. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, aqui, ó, inscrever-se, tá? Para você receber as atualizações. Esse é o meu site, você pode vir aqui no meu site, aqui o G+, o Twitter e o Facebook também, tá? Então não se esqueçam, agora vocês vão ficar com um novo vídeo. Espero que vocês curtam lá a minha fanpage, Professor Fábio Sabino. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube para vocês receberem os novos vídeos, tá certo? Sucesso a todos vocês, até a próxima, tchau, tchau e fique aí com o próximo vídeo. A palavra amamurra, vamos voltar lá novamente, que tem a nota dele aqui. Cadê o texto? Aqui, ó, aqui, o texto aqui, ó. Amamurra, essa palavra aqui, ó, que seria superar de ti. Essa expressão, amamurra, traduzido para o português, é superar de ti. Também tem um probleminha aí nesse vocáculo, vamos lá. Só vocês entenderem como que junta esse valor. Tem as seguintes traduções, tê supera, tê escurece e tê pobre. É analisado no aparato crítico as seguintes informações. Ou se ele, que é do segundo século, ou tárgo no quinto, propõe a variante amor-me-merra. Ou qual o relato, o seguinte significado, esconder de ti. Esconder de ti, quer ver? Lembra como tá aí Daniel? Tu és mais salvo que Daniel, e não há semelhante algum que se possa esconder de ti, ok? Aí minha pergunta agora, essa expressão esconder de ti que tá na Bíblia do Senhor, está vindo de qual tradução, hein? Olha aí agora. Tá vindo do texto de Hebraico? Tá vindo de onde? Hã? Igual mais. E do tá. A tradução que está na Bíblia em português não está vindo do texto maçolétrico. O texto maçolétrico coloca o quê? Tê supera, tê escurece, tê cobre. Algum ficaria a tradução agora, se eu fosse respeitar isso aqui, ó. Tu és mais sábio que Daniel, e não há sábio algum que ele é ter, ou que te possa superar. Isso, tá dizendo que todos os sábios que existiam na época, nenhum sábio superava a sabedoria desse fulano do versículo 3 aqui de Ezequiel 28. Ficou melhor ou ficou mais complexo? Ficou melhor, não ficou? Agora vem a pergunta. Agora, qual é a tradução correta? Eu deixo o que simplificou a tradução? Ou deixo aquilo que está gerando complexibilidade no entendimento? Eu deixo o que está gerando complexibilidade no entendimento. Eu deixo o que está gerando complexibilidade no entendimento. Eu deixo o que está gerando complexibilidade no entendimento. Obrigado.